FALTA MUITO, TIA Falta muito, moço De hoje em diante, não mais te chamarás Maria Rita Eu sou irmã Dulce Você vai ser rapaz Com o mundo do paz Não faça isso Se você fizer, não tem mais revolta Eu sei Guiada pela fé Como é seu nome? Jô O que você pretende? Eu quero fazer mais Ore por eles em Rua Dulce Ela dedicou sua vida aos mais necessitados Minha filha O que você está fazendo nesse lugar? Lá no céu pode ser Mas aqui na terra Invadir domicílio é um crime grave Apenas aqui Mudou o rumo da história Como é que você pode ficar aí parada? Vendo as pessoas sofrerem e não fazer nada Vamos, minha gente Pra onde? Pra casa Essas pessoas não podem ficar aqui Elas não têm pra onde ir João pode ir trazendo o pesquinhas galinhas É, a gente faz uma canje Você precisa voltar pra sua casa Ajuda nós Indicada ao prêmio Nobel da Paz Porque nós aqui recebemos o que ninguém quer Os que não têm pra onde ir E venerada por milhões de brasileiros Você sabe dele? Do João Deixa eu te ajudar Agora você quer me ajudar? É verdade que algumas dessas pessoas Estão sendo procuradas pela polícia? Você não vai ficar mais sozinha Me vestir, sou Não é juntinho dos meus pobres Esse foi pra mim Me dê agora pros meus pobres Bianca Comparato Regina Braga Glória Pires Irene Havashi Gracindo Júnior Malum Valle Zezé Polessa Irmã Dulce Irmã Dulce Tudo seria melhor Se houvesse mais amor Irmã Dulce Breve nos cinemas